E no Enem de 2015, 55 redações chamaram a atenção dos avaliadores. Com o tema a violência contra a mulher, esses candidatos relataram assédios, estupros e outros casos de violência. Nós vamos voltar agora com a repórter Thaisa Dias, que tem outras informações. Thaisa. Pois é, Carandina, o Ministério da Educação buscou orientações sobre essas redações identificadas, porque elas pareciam relatos de violência contra a mulher, sofrida ou testemunhada pelas participantes do exame. O Ministério Público e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foram acionados. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre isso com a secretária substituta da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Rose Scalabrin, que está aqui comigo. Rose, qual é a orientação para esses casos, como o do Enem e outros casos de violência contra a mulher? Em primeiro lugar, é importante saber que todas as pessoas, todas as vítimas que sofrem agressão, qualquer tipo de, no caso, as mulheres que tenham vivido alguma situação de violência. E no caso específico do Enem, das redações do Enem, nós temos uma rede estruturada no Brasil, coordenada pela SPM, já que conta com mais de 1.300 serviços, que vai desde as delegacias da mulher, as casas-abrigos, as defensorias, juizados especiais, centros de referência de atendimento à mulher, secretarias e coordenadorias de mulher, além do, no caso do DF Campo Grande, que já contam também com a Casa da Mulher Brasileira. E as demais capitais estão no processo ainda de estruturação, construção dessas casas brasileiras, que é a unificação dos serviços. Agora, o mais importante, digamos assim, a porta de entrada que fica acessível a todas as cidadãs brasileiras é a nossa Central 180, que se transformou num disco 180, que atende o Brasil, as mulheres brasileiras e atende mais de 16 países. têm um acesso gratuito, garantindo o sigilo da denúncia, será resguardada totalmente o sigilo, a segurança das pessoas. E essa Central, se diz que 180, faz, além de receber, acolher a denúncia, orientar, não só a denúncia de violência, mas também do não atendimento, dos serviços, orientar e encaminhar para os órgãos a fim, conforme o caso. Que, inclusive, agora, desde 2014, ela já, a partir do momento que ela se transformou em disco 180, ela passa, então, a encaminhar diretamente as denúncias para os órgãos de segurança pública, por exemplo. E, Rose, a gente sabe que, para que essa denúncia seja, né, atendida, como você colocou, é preciso denunciar, e essa denúncia não é só das vítimas de violência, né, toda a sociedade precisa denunciar esses casos. Claro, com certeza, é fundamental, mas aí eu alerto para quem for vítima, né, que é importante sair do isolamento, da solidão, do sofrimento. Então, a procurar algum serviço, tanto o disco 180, não significa que ela é obrigada a registrar uma denúncia em uma delegacia, ela pode, inclusive, ser orientada a procurar um serviço, como um centro de referência, para procurar ajuda psicológica, orientação jurídica, por exemplo. Então, é fundamental, sim, que toda a sociedade, né, não fique, não aceite a violência como uma coisa natural, mas que tome partido, que tome lado, né, que assuma também essa luta pelo enfrentamento, para acabar com esse mal tão cruel que tem assolado grande parte da sociedade brasileira, sobretudo as mulheres e as famílias brasileiras. Obrigada, Rose, pela entrevista. E quem também se manifestou sobre o Enem e o tema da redação foi a presidenta Dilma Rousseff. Ela afirmou, por meio das redes sociais, que o balanço do Enem representa o avanço das políticas de educação superior no país e também mostra a prioridade que o governo dá para essa área. Ela também afirmou que, em seis anos, a oferta de cursos, a variedade de cursos oferecidos cresceu 380% e a quantidade de vagas cresceu 376%. A presidenta ainda comentou a repercussão do tema da redação, que foi esse, do enfrentamento da violência contra a mulher. Ela afirmou, a redação foi momento de reflexão não só para os participantes, mas para toda a sociedade. O aumento da conscientização sobre a violência contra a mulher ajuda a combater a violência. A sociedade brasileira precisa avançar e acabar de vez com a cultura da violência. Não aceite e não compactue. Denuncie, ligue 180. É com você, Carandina. Obrigado, Thaís, pelas informações e uma boa noite para você.